O comportamento do sertaneiro que não havia pegado em armas e se passado para o nosso lado para combater o banditismo era um comportamento terrível contra nós. Tanto fizeram, como eu disse anteriormente, tanto mexeram com os negros do comandante de rolantes que começaram, começou a aparecer sertanejo morto por todo o canto. Morreu sertanejo coideiro que não foi brinquedo e ninguém podia apurar porque as rolantes eram muitas soltas na caatinga e foi uma verdadeira matança desses bandidos porque o bandido, o cangaceiro mesmo pegado em arma era mais fácil da gente assinalar e lutar com ele. E esses bandidos, esses cangaceiros desarmados, comprando mantimento, comprando arma, comprando munição e suprindo os cangaceiros. O homem morreu tanto coideiro que no fim Lampião não mais fazia coito no estado da Bahia. Era tudo, todo coito dele era no estado de Sergipe, aonde ele veio morrer, em Angico, perto da margem do São Francisco. Porque cá na Bahia ele não teve mais guarida porque os coideiros, as rolantes acabaram mesmo.